Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar Entrando no Ar, aqui ao vivo pela TVE, também na internet, também para quem está vendo a nossa reprise, pelo nosso playlist do YouTube, enfim, o Radar Entrando no Ar, eu bato um papo com o JH da banda Freud Explica, sobre a comemoração dos 30 anos do lançamento do primeiro LP da banda, também tem notícias sobre o que está rolando na cena musical mundial e a gente começa a trilha sonora do programa de hoje com a banda Papai José. Música 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 de garagem, aquela coisa normal, né, a gente não compunha nesse momento ainda, era Beatles, Almôndegas, Rolling Stones, aquelas coisas todas, passamos a compor, e em 85 a gente teve a oportunidade de gravar o primeiro LP, que é o que nos motiva a estar trazendo essa lembrança, de uma forma assim, tipo, auto-homenagem, né, digo, pô, não vai ficar parado lá, perdido na estante, e a gente trouxe, então, agora essa releitura do trabalho, eu busquei mantê-lo, assim, super original, tá, sem maiores maquiagens, exatamente pra retratar a história de como era aquela sonoridade, aqueles reverbers, as coisas boas que a gente já conseguia fazer, e as nem tanto, né, que é o normal de um disco de estreia. O que eu tô vendo nesse disco aqui é que tem várias músicas que foram gravadas na época, vocês... Não, são todas da época. São todas da época. Não, esse é o LP... É o LP na íntegra. Na íntegra, né. Ah, então tem o lado Freud e o lado explica. A gente, digamos, já éramos irreverentes nessa época, e tem razão, assim, a gente se transformou em muitas coisas. Logo depois da banda, até em virtude de divulgação desse LP, eu acabei sendo convidado pra fazer parte de um programa de televisão que, na época, era o Companhia 2, de uma galera que ainda... O Cláudio Splitzer, do Ienas, até hoje tá na vida aí, somos muito amigos até hoje. E ali me convidaram a fazer parte do programa, enfim, acabei tendo o Freud Explica, o programa de televisão, e já no final dos anos 80... Isso foi pela TV Bandeirantes, né? Pela TV Bandeirantes, a gente teve uma breve passagem pela TV Pampa também. E logo em seguida, eu passei a usar a linguagem da banda junto com a linguagem do teatro, né, que foi uma transformação, assim, com os espetáculos Meleca Brasileira, e enfim, foram uma série de espetáculos que originaram vários CDs e os shows durante os anos 90, até que no final dos anos 90, a gente resolve, então, retomar a postura de banda de rock. gravamos o clipe do Gordinho Invocado no Rio de Janeiro, com a direção do Carlos Cober, enfim... O Carlos foi teu parceiro, né? Sim, sim, ao longo de todo o tempo, o Cober sempre foi, desde os tempos que a gente fez muitas coisas com a RBS, o RBS Revista, e minissérie O Tempo e o Vento, e outras coisas que a gente criou junto à televisão, e inclusive temos, tem um prazer enorme de ter um especial gravado aqui, do repertório desse disco, o Complexo de Édipo com a Mãe Alheia, que é de 2000, aqui na TVE, sob a tutela do Frank George. Complexo de Édipo com a Mãe Alheia! E essa música vai ser, claro, qual é a graça de ter Complexo de Édipo com a própria mãe? Com a própria mãe não dá, né? Tem que ser com a mãe do outro. Tem que ser com a mãe do outro, é assim, cara. E depois disso, lançamos vários shows e discos, e agora, recentemente, com o Saboroso do Bonfim, me veio essa onda de fazer, então, um resgate da identidade do Bonfa, que na nossa opinião é a alma de Porto Alegre, a alma urbana, gaúcho ou qualquer pessoa que venha do país, se não conheceu o Bonfim, não conhece Porto Alegre, não tem jeito, é uma babela céu aberto, tu encontra todas as tribos, todas as tonalidades, todos os tambores, todos os tambores estão no Bonfa, uma das coisas que é oriunda daquela coisa efervescente dos anos 80 do Bonfa é a feirinha ecológica, que tem um resgate dessa coisa, o bric da redenção também, é dali, né, então, o que que nós fizemos? Eu tive a felicidade de me baixar uma entidade, né, e eu compus e fiz esse trabalho todo formatado para contar as histórias do Bonfa, não com saudade, não tem nada a ver com saudade, é uma releitura musical, olhando pra isso e trazendo rock'n'roll bonfiniano direto para essas histórias que contam, o ocidente fala do João, do caminhãozinho do abacaxi lá na saca, todas essas coisas que são assim, os carrinhos, né, o auto-choque, é, ópera rock do Bonfim, ela conta a história do Bonfa olhando pra frente, olha lá e relê essa coisa toda e a gente tá com uma banda muito bacana, com o Claudio Petri no baixo, o Márcio Oliveira, Márcio Oliveira, Márcio Bandeira na batera, Chico Mergue na guitarra, a Magra do Bonfa, claro, que é uma bailarina maravilhosa, que é a Maria Albers e eu ali, né, cantando e fazendo, o MCJH fazendo de tudo um pouco, tá certo, tá certo, então vamos fazer o convite, Jota, pra todo mundo, Teatro do Sesc, ali no centro, dias 14 e 15, sexto e sábado, 20 horas, ingresso R$7,00, de R$7,00 a R$30,00, né, aí tem essa avaliação em função das próprias promoções do Sesc, e também uma coisa interessantíssima deste show, que é multimídia, é que, como tu citaste, a abertura do espetáculo é um vídeo do programa Freud Explica de 87, tá, então o cara entra naquela, é uma viagem assim no tempo de cada um, sem dúvida nenhuma e para todas as idades. Sim, sim, eu tô tendo aqui, ó, descontos para idosos, estudantes e comerciais, então. Eu vou de graça porque eu já tô pra lá de Bagdad. Tá bom, Jota, muito obrigado, velho, é um prazer estar te recebendo aqui. Sassá, que prazer, eu te encontro aqui, cara, que maravilha, TVEA, mais uma vez, Radar, no coração, a gente volta com o Maga do Bom, enfim, estão na área, tá, muito obrigado mesmo. Valeu, valeu, Jota. Tá, e longa vida ao Radar, grande Sassá. Valeu, valeu, obrigado, Jota. Amanhã tem outro mestre também, Júpiter Maçã, no palco da Opinião, o repertório é do DVD Six Colors Frenesi, Júpiter lançou um novo som agora, essa semana, na página dele, a gente tentou baixar, não conseguiu, vamos esperar amanhã ou na sequência, a gente vai rodar com certeza. E o nome da música é Constantin Empires, e o que a gente vai curtir agora é o clipe da música Modern Kids, que já foi lançado há um tempo, mas sempre é bom ver o Júpiter, né? Modern Kids, vamos lá, vamos curtir o Júpiter aí. Modern Kids, vamos lá, vamos curtir o Júpiter, né? Modern Kids, vamos lá, vamos curtir o Júpiter, né? Modern Kids, vamos lá, vamos curtir o Júpiter, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Rod Stewart, Ron Wood e Kenneth Jones, os três remanescentes da banda The Faces, que fez grande sucesso nos anos 70, vão se reunir no próximo dia 5 para um show beneficente. Esta será a primeira vez em 40 anos que Rod Stewart cantará ao lado dos ex-parceiros de banda. Música Quem também deverá voltar aos palcos em breve é Roger Waters, ex-baixista do Pink Floyd. O músico anunciou que pretende lançar um novo disco de inéditas até o próximo ano. A produção será seguida de uma turnê mundial. Em 2013, o Otter circulou pelo mundo com a turnê The Wall, que passou por Porto Alegre. Música Por aqui quem prepara novo disco é Benegão e os seletores de frequência. Transmutação deverá sair ainda no final de agosto e será o terceiro álbum do grupo, que já está na ativa há 14 anos. A capa do disco é assinada pelo artista urbano carioca Marcelo Mendes. Música E tem banda gaúcha se destacando nacionalmente. Gabriel Romano e Grupo, de Porto Alegre, é um dos finalistas do Prêmio Samsung e Festival Instrumental. Eles concorrem com a música Urucungo do Malungo. O vencedor será decidido através do voto do público, que pode participar pelo site. Música E o rock gaúcho marcou presença no Festival de Cinema de Gramado. O documentário Sobre Amanhã, que registra a história da banda Defala, abriu a seleção de longas gaúchos inéditos que passaram pelo evento. A direção é de Diego de Godói e Rodrigo Pesavento. Tudo que a senhoridade do rock gaúcho pudesse comportar... Música Música Eu sei que sou um cara animal Eu sei que sou um cara do mal Também sei que sou do vento réu E tem medo do papai do réu É assim que eu sou réu, eu sou assim É assim que eu vou réu, até o fim Eu sei que sou um cara chinelo Também sei que sou muito sincero Eu sei que sou todo vai mal Pra dever pleno final É assim que eu sou réu, eu sou assim É assim que eu vou réu, é até o fim Eu sei que sou um cara canalhão Ainda não vou te dar o mal Eu sei que sou um cara chinelo Eu sei que sou um cara chinelo É assim que eu sou réu, eu sou assim É assim que eu vou réu, é até o fim Eu sei que sou um cara chinelo Eu sei que sou um cara chinelo Eu sei que sou um cara chinelo Música É assim, eu sou eu sou assim É assim, eu sou eu sou assim Hã, 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 Hã Tá aí! Esse é o Papai José com o meu grande amigo Miranda, meu colega. Trabalhamos muito, carregamos muita caixa de som, afinamos muita guitarra junto. Com certeza. Velhos tempos, né? Velhos tempos. Ou times. Exatamente. E o Papai José, cara, me conta essa história aí, porque lá no início tinha aquela pegada junto. Eu me lembro que a gente ainda trabalhava junto, já tava com o Papai José, você já tinha esse movimento. Tinha aquela coisa da Umbanda junto, né? Alguém aqui bate um tambor, que não precisamos dizer quem é, mas se a pessoa quiser se apresentar, pode se apresentar. E aí continua essa ideia ou vocês já foram pra um outro lado, assim? Olha, espiritualmente continua. Espiritualmente continua. Continua muito, com certeza. Mas o som tá mais rock'n'roll, né? Sim, sim. A gente tá dando uma trabalhada melhor, tá estruturando um pouco melhor as músicas, né? Sim. Até com outra formação, um pouco mais rock'n'roll mesmo. Tá certo. Tá certo. A primeira música que vocês tocaram teve a participação do Tonho, não teve? Exato. A participação do Tonho Croco nas gravações. Ele chegou lá no dia, no dia das gravações, comeu um churrasco e olhou a música. Ah, tocar essa aí com vocês. E aí, desde então, vamos lançar amanhã até então. Essa música a gente tocou em primeira mão. A princípio que a gente não lançou, a gente tá lançando as músicas do EP aos poucos, assim, entendeu? Uma por semana, uma por mês, conforme a demanda. Então, essa música vai ser, eu acho que quando a gente chegar em casa, provavelmente, a gente já vai postar ela já. Já aproveita a mídia do Radar aqui, já vai, já vai tudo. Hoje vai ter a reprise, nossa reprise hoje é às duas da manhã, pessoal. Já aproveita, aproveita e já largo o EP junto. Com certeza. Pode ser? Shelton. Shelton, esse é o cara. Miranda, Miranda Road, cara, foi de todas as bandas, eu acho, as melhores bandas do Grande do Sul. Trabalhou muito tempo, continua ainda? Com certeza. Continua ainda. Vamos pular agora na Chima. Tá com a Chima Roots, né? E faço reação em KD também. Que legal, a reação voltou agora, né? Voltou agora. Um power total. Que massa, que massa. E essa rapaziada, apresenta a galera rápido aí. Com certeza. Tem uns caras bonitos aí. Do baixo? Não, né? Do baixo, Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira. Rafa Rufos, o Lenhador. Rafa Rufos, o Lenhador. Eita Fonseca. Tá certo. Miranda. Meio que mente falando. Tá certo. Vamos tocar o quê agora? Qual vai ser a próxima? A próxima música já é uma música, é um hit, já nosso do antigo, né? Essa que foi que tocou na MTV? Vocês vão tocar agora? Nós vamos tocar agora que tá tocando na MTV. Ah, perfeito. Que é o clipe do Garrafa Vazia. Que a gente gravou com o Jander Antunes, a produção dele e minha. A gente gravou no Madraga, no Rio Guaíba, lá. Muito louco. Baixa da 448, foi legal. E tá rolando na MTV, tem no YouTube direto. Só clicar que já era. Legal. Toca a ficha, então. É nóis. Garrafa Vazia, Ferro, Nédio. Garrafa Vazia, Ferro, é. Garrafa Vazia, Ferro, Nédio. Garrafa Vazia, Ferro. Ambulante de rua Fazendo zol dwam, carrocê Moses Papeleiro, trabalho o dia inteiro Salta velha, azul e descortada Não dá nada, Havaiana descartada Pra rejar, pra secundaria, canta, mata, arrecada Tudo, jamais, já não importa A linha, a lomba, a grande ou o somitério Leitoria, mudaria, o agitério O rio é no meu lado A fazia, o romelado Traíra, o pintado, o que mais o dia Acha, a chagura, que é pra arrepiar Pra rastar, vazia, ferro velho Pra rastar, vazia, ferro é Pra rastar, vazia, ferro velho Pra rastar, vazia, ferro Oh, yeah! Ambulante de rua, trazendo fã pra rua Pra roceiro, papeleiro, de cama, no dia inteiro Calça velha, azul e desbotada Não dá nada, a baiana é desbotada Caranjada, cintura, dancia, tanta mosca Arrecada, tudo, jamais, já não importa Sem lidar, a linha, a lomba, a grande ou o somitério Leitoria, mudaria, o agitério O rio é no meu lado A fazia, o romelado O rio é no meu lado O rio é no meu lado O rio é no meu lado Se a chagura, que é pra arrepiar Da rastar, vazia, ferro velho Da rastar, vazia, ferro Da rastar, vazia, ferro Da rastar, vazia, ferro Aieee!